...diz pra arrancar as lágrimas dos olhos do atacante corintiano, numa aula de contra-ataque. Gustavo Tocantins, limpou, clareou, ficou de frente pro gol e bateu no canto com categoria 2 para o Corinthians, 0 pro Rio Branco. Que jogada do Marciel que puxou o contra-ataque ali com o Guilherme Arana e o Gustavo...